Foi realizado no fim de semana em Baguari, Distrito de Governador Vladares, a segunda edição do Natal Solidário. Quem participou, aproveitou durante a distribuição de lanches e entrega de brinquedos. Aí é coisa boa, né? A festa contou também com a presença do Papai Noel, Roberto Tomás e Héctor Nascimento. Eles contam essa história pra gente. Balança aí. Fala, Tomás! Pelo segundo ano consecutivo, Baguari tem esse evento maravilhoso que reúne crianças, adultos e também todos que trabalham o ano inteiro nas escolas, na comunidade, também atuam dentro da escolinha de futebol aqui de Baguari, que é o Talentos de Baguari. Mas eu vou falar com uma organizadora, que é a Sandra. Sandra, como é que foi organizar esse evento hoje pra 500 crianças? É, foi bem puxado, mas graças a Deus, Deus abençoou, a comunidade abraçou, né, a causa. E nós estamos aí com a festa. Se Deus quiser, tem muita programação durante o dia e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Que tipo de brinquedo vocês conseguiram e vão presentear? Tem os brinquedos, né, que o Papai Noel tá doando. Bola, carrinho? Bola, carrinho, tudo. Tem várias bonecas, tem vários brinquedos. E os brinquedos em Flávio vai estar chegando agora. Vai ter pula-pula? Pula-pula, é, touro mecânico. Vai ter muita coisa pros meninos, escorregador, cotonete. Tudo a favor da nossa comunidade. Obrigado pela informação. Vamos seguir aqui e vamos conversar com o povo. O que o Caleb quer ganhar? Não sei, qualquer coisa. Um carrinho, uma bola, tanto faz. É mesmo? É. E ele quem que você veio? Ele e meu filho, Josué. E mais dois. Tá destruindo uma pipoca ali, né? É. Valeu, obrigado. Valeu, Raquel. Olha só, também tem pai que tá esperando pra poder trazer o filho, vai dar o presente. Qual presente seu filho escolheu? Meu filho escolheu um carrinho, uma caminhonete. Gostou muito, tirou foto com o Papai Noel. É muito importante esse evento aqui. É o segundo e, graças a Deus, cada dia mais pessoas envolvidas e ajudando. Muito bacana. Você também bate bola aqui no campo? Todo domingo, todo domingo eu tô aí de manhã. Muito importante pra nossa humanidade. Gente, tem um momento especial da festa que é a foto, né? Marcante com a celebridade que é o Papai Noel. O Papai Noel, como é que tá aí receber essas crianças? É muito gostoso, é muito feliz demais. É graças a Sandra e os amigos, o Mirim, entendeu? Muito importante isso pras crianças. Então, todo ano, fazer isso aí é muito importante, viu? Muito bonito. Tem crianças que chegam, às vezes, puxam a barba do Papai Noel? Tem, tem criança. Tem muita criança que puxa. Agora vamos fazer uma disputa. Quem tem o ro-ro-ro mais bonito? Ro-ro-ro-ro-ro. Ro-ro-ro-ro-ro. É, eu acho que o meu é mais bonito, viu? Com certeza, parabéns. Vamos lá, vamos continuar falando com as crianças aí da festa, que hoje, né, é um dia marcante pra vocês também. Criança e adulto fazem festa. Boa tarde aí, né, a nossa cobertura da TV Leste. Muito obrigado por estar cobrindo o nosso evento. E esse momento é ímpar, porque aconteceu por gente como você de casa, que doou. E a gente precisa de mais gente assim, como a TV, como você, que estava de longe, de perto, da Europa, dos Estados Unidos, do Baguari, de Baladares, que colaborou pra esse evento. Você chorou por causa de quê? Uma bola que eu queria. Você ganhou uma bola? Era o que você queria? Aham. Você sabe jogar bola mesmo? E é bom? Aham. Gente, nesse campo também acontece o projeto social Talentos do Baguari, onde as crianças têm oportunidade de serem treinadas mesmo na escolinha de futebol. O Mirim tá aqui e vai falar também. Ô, Mirim, essa escolinha já revelou muitos nomes aqui pra nossa região. Já, sim. A gente tem bastante trabalho nesse projeto social. A gente atende desde o sub-9, né, até a categoria sub-20. E, ao todo, são várias crianças aí que a gente tem atendido. Inclusive, teve um atleta nosso e já teve dois anos lá no Ceará, no ferroviário lá, fazendo teste lá. Então, tem sido muito bom. O ano que vem vai ter mais, com certeza, a terceira edição do evento aqui, o Natal Solidário de Baguari. Gostaria de agradecer vocês da reportagem aí, a produção lá, sobretudo, e tá nos ajudando também nessa divulgação. Obrigado aí pelo apoio à nossa comunidade. Valeu, valeu. Obrigado a todos. Então, tá aí o convite pra todo mundo que quiser participar, também doar e ajudar as crianças ficarem com aquele sorriso mais lindo no rosto, porque um brinquedinho muda toda a história. Com certeza, o Papai Noel agradece. Valeu, Tomás, da nossa querida Baguari. É um mirim, tá sempre mandando mensagem. Nico, pede a reportagem pra vir aqui. Nico, Nico, eu mando pro diretor de jornalismo porque não é sempre que dá pra atender. Nós temos uma demanda pesada aqui também. A gente cobre 165 cidades, né? Mas, eu quero agradecer o Júnior também, a produção, né, por ter dado esse espaço aí pra turma de Baguari. Tamo junto aí. Deus abençoe vocês.